e fala galerinha do canal criador beleza vamos para mais um vídeo inédito aqui no canal no canal criador vou instalar um kit de gás ram inverter de 50 kg da cfx 4.5 só preciso achar a ruela que caiu aqui agora esse kit não é meu é de um amigo ele pediu para instalar aqui e eu vou estar na cfx dele mas eu vou testar na minha aqui falei já pedi autorização a ele sempre as coisas com autorização do dono beleza tá aqui o kit inverter aqui ó dá foco aqui cadê cabeça para baixo a elite aí gás o gramo rotativo tá inverte eu vou ajeitar tudo aqui daqui a pouco eu volto ela é para que não haja dúvida ó 50 quilos tá e agora fazer com a mão só que complicou em fazer com a mão só as coisas 50 quilos ali ó tá vendo um pouquinho no kit aqui no bloco e fechou e aí é o foco ó e aí é o 복ante e aí e aí e aí o que é legal da redimboca dá para rapidinho aqui galera o que eu mais amo nas carabinas gamo galera é que elas são coloquei o negócio errado de novo o que eu mais gosto nas carabinas gamo é que são carabinas plug and play sabe tira uma peça negócio de ajusta daqui ajusta da colar entendeu igual muitas outras marcas principalmente as marcas nacionais mas todos tem um jeito né fechou aqui pegou o pino a facilidade disso que outra carabina vocês conhecem aqui faz isso está montado o kit agora vou pôr na coronha porque eu já reparei aqui fora da coronha o recuo compensa um pouco de velocidade beleza o kit instalado galera já fiz um teste aqui não surpreendeu não o kit de 50 kg não é indicado para a carabina 4.5 então talvez seja por isso 260 e com a mesma média do gás ram normal com o pistão original então não mudou muita coisa coisa da frente ali ó e para para que o senão para ver se trata que o sd foi errado eu sou fraco assim não vai ver que é lata chega mais até que ele está cheio de areia naquele saco ali. Então essa medida aqui foi errada. É um riff standard viu galera. Tá tirando aqui com um riff standard. 153. Não me surpreendeu galera. Com o kit de 45 creio eu que ela vai ficar bem melhor. 148. Não me surpreendeu. Vou ver se eu arrumo outro chungo ali.